Olá pessoal, vou estar mostrando para vocês umas comprinhas que eu fiz para o lar e também de higiene Vamos começar com comprinhas para o lar Eu comprei esses potinhos para colocar tempero Como eu uso muito tempero, eu comprei esses potinhos aqui Vem assim, são três Três potinhos, eu paguei R$5,90, os três Ele é da marca Prazútil, escolhi pretinho porque a maioria das coisas da minha cozinha são azuis Tem azul, tem verde e vou mudar também agora, vou usar preto Ele é muito bom, não é muito pequeno não Cabe bastante tempero, se você não quiser estar usando ele com tempero Você pode colocar outras coisas também, assim de comida que sobra Dá para colocar assim Cebola que sobra, às vezes você não usa toda a cebola Você pode guardar aqui dentro para não pegar cheiro na geladeira Também comprei esse saleiro, até já coloquei o sal para vocês verem E o sal, pessoal, ele solta uma aguinha dele Então, para ele não estar soltando, eu coloco arroz, olha Ele custou R$3,50 O arroz não deixa ele grudar aqui no potinho Ele tem vários furinhos, que é para sair o sal E tem também o paliteiro Já coloquei palito também Mas também, pessoal, olha só que dica legal Esse paliteiro, eu vou colocar pimenta do reino Para quando a gente fazer a comida, a gente vai lá e joga pimenta assim, não cai demais E esse saleiro, eu vou comprar mais um joguinho E vou colocar canela em pó Porque, às vezes, a gente faz doce E não é todo mundo que gosta da canela em pó Então, cada um vai colocando o seu prato, assim Conforme gosta Também, para casa, eu comprei esse Isso aqui é um cabideiro Para colocar no banheiro, para vender as toalhas Porque aqui em casa nós somos em quatro Então, coloca uma toalha aqui Pula um, coloca outro aqui Pula um, coloca aqui Mas se quiser usar todos, também dá para usar Esse cabideiro aqui, ele custou R$11,90 R$11,90 Também, para o lar, eu comprei, olha só Esse espelho Ele é bem grandão Eu comprei ele para usar no quarto Porque quando a gente troca de roupa A gente quer ver como que ficou, né? Olha, mas também dá para usar na sala De assim, ó Atravessado, para decorar a sala Dá para usar no banheiro Eu vou usar no quarto Ele custou R$24,90 Ele é bem forte Vou colocar ele aqui E também, agora eu vou mostrar O de higiene Comprei esse Rexona Custou R$4,98 Ele é 48 horas Comprei também Esse creme Nivea Custou R$8,45 Ele é bem cheiroso Bem consistente Hidratação e maciez profunda Para a pele seca Muito cheiroso Comprei também Esse aqui Maxton da Embeleze Há muitos anos eu uso essa marca Eu gostei Mas se você quiser estar usando também, pessoal Vocês tem que fazer o O toque de mecha Pega um pouquinho da tintura Passa aqui atrás O cabelo Espera uns 10 minutinhos E se o cabelo não quebrar Você pode estar usando É uma tintura Porque Eu não tenho mais 20 anos, né, pessoal Então eu preciso da tinta de cabelo Castanho Ele é um castanho natural É um kit Eu vou abrir Custou R$5,99 Ele é um kit Vem a tinta Vem Não, esse aqui é água oxigenada E aqui é a tinta Você mistura esse Aqui dentro Vem uma luvinha Vem uma luvinha Para você colocar Não sujar a mão E é assim E aplica nos cabelos Eu uso esse aqui há muitos anos Também Comprei Esse creme aqui Da Johnson & Johnson Creme hidratante Para o maridão eu comprei Ele é lavanda e camomila Nossa Também É muito cheiroso Nossa, uma delícia Nesse creme Custou R$7,99 Para o marido Comprei também Ai, pessoal Olha Comprei também esse batom Eu não uso maquiagem Mas com esse frio Os lábios da gente resseca muito Então eu comprei esse aqui Da Dylos É uma marca boa Ele é um mate Ele não é cremoso Não fica pegajoso na boca Ele fica bem sozinho Ele me custou R$9,65 Muito bonito Olha Eu sou mais escurinha, né Mas para quem é clarinha Vai ficar muito bonito também Ele fica bem natural Ele é o número 10 Da marca Dylos Também Comprei Uma bolacha Comprei bolacha Paguei R$0,75 Porque a gente estava na loja E dá uma fominha Aí comprei bolacha Comprei outras coisinhas também Amendoim Mas nós já comemos E também Por último Comprei esse aqui Paulinets York Ele é um A gente chama de cotonete Né pessoal Ele Não é da marca Johnson & Johnson Cotonete Mas ele é bem Fortinho também Não era aquele mole Porque tem uns Que a gente compra E vai limpar o ouvido Ele Entorta lá dentro Machuca Esse não Ele é bem forte Eu gostei Ele vem em 75 unidades Custou R$1,59 Muito bom Gostei dele E por enquanto é só Pessoal Foi poucas coisas Que eu comprei Mas eu vou estar Postando mais coisas Conforme eu for comprando Para vocês Né Vou fazer também Um vídeo De compras De R$1 E se inscreva no meu canal E se inscreva no meu canal